Música Mototáxi, uma profissão que tomou grandes proporções nos últimos anos, em cidades do país inteiro. Em Parnaíba não seria diferente, nem eles mesmos sabem quantos são, mas acredita-se que no município há mais de 3 mil mototaxistas rodando por aí. Uma profissão perigosa, há riscos de acidentes tanto sozinhos como provocados por outras pessoas e principalmente o risco de ser assaltado, pois o profissional ao pegar uma corrida não sabe quem está levando na sua garupa. O Wilson Silva só gosta de trabalhar no período da noite. A quantidade de mototaxi à noite é menos, de dia tem a diferença porque a quantidade é mais. Mas constantemente tem um perigo, mas a gente sabe desviar aqui e acolá para poder sair numa boa. Francisco das Chagas é mototaxista. Ele prefere trabalhar durante o dia, mas em uma coisa ele concorda com o colega Wilson, o perigo da profissão. Aqui mesmo a gente pega gente que a gente nunca nem viu. Levei para aí e lá fui assaltado. Levou o que? Levou só os meus pertences. O medo de, pelas palavras que ele disse que eu vou te matar, o cara passa mil coisas pela cabeça. A autônoma Helenita Leal sempre usa o serviço de mototaxi, mas só com conhecidos. Não pego estranho mesmo porque tenho medo, a gente vê acontecer cada coisa, né? Então só pego mototaxi conhecido. Raimundo Frota, no ofício há nove anos, cobra a regulamentação do setor. A prefeitura tinha que se responsabilizar, até porque é a prefeitura que expede o alvará de funcionamento dos mototaxistas. E falta exatamente isso, um apoio, né? Um apoio dos órgãos competentes, né? Para poder ajudar. Em um dia ruim, o mototaxista chega a apurar cinco reais, mas no dia bom pode ser apurado entre cinquenta e sessenta reais. E muitas vezes o valor de uma corrida de mototaxi depende muito de uma combinação entre o passageiro e o mototaxista. Quanto a uma corrida daqui até a TV Delta? Só dois reais, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.